Oi, minha gente! Aí, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo ok. Já começou o vídeo, então deixa o like de vocês, porque é muito importante para o nosso canal, tá bom? Se você é novo por aqui, já se inscreve também, vai fazer parte da nossa família. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação, minha gente, para vocês serem uma das primeiras a receber os vídeos. E, minha gente, já acordei, agora é nove e pouquinho, eu vou, a Bela tem consulta lá no posto hoje, de 10h15, então já vou adiantar aqui para organizar a Bela, deixar ela arrumadinha para a gente ir para a consulta. E o posto é bem perto, como eu falei para vocês, não vai dar para o Will ir comigo, porque o Will teve que sair bem mais cedo hoje, para ir trabalhar. Mas, enfim, aí eu vou sozinha com a Bela, né? Mas vai dar certo, porque é pertinho, eu já fui sozinha com ela. Então é isso, bora! Vamos embora para o vídeo! E, minha gente, já cheguei do posto, graças a Deus deu certo, Bela passou com o médico hoje. E, minha gente, está bastante gordinha, engordou mais, Bela já está pesando seis quilos, né? O médico falou assim, está tudo bem por enquanto, porque a Bela é muito grande, a Bela está com 62 centímetros, se eu não me engano. Né? Então, a Bela já está, a Bela está bastante grande e já está bastante gordinha, né? Graças a Deus, fiquei feliz com o resultado, ele perguntou, é só peito da água, não, só peito, só peito. E, ele falou, está tudo bem, até os seis meses está tudo bem, então, né? Ela crescer e engordar, né? Igual ela está engordando rápido. Só tomar cuidado depois, né? Ele falou, porque a gente tem que... Ele falou, tenha cuidado com a sua alimentação, né? Se eu estou comendo bem, perguntou. Enfim, aí está tudo certo, tudo ok com Bela, graças a Deus. Eu fico muito, 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 muito... Gente, eu, vocês... Olha, eu fico até emocionada de falar, porque, assim, meu sonho era amamentar. E amamentar e ver minha filha engordar, sabe? Só com o leite da pessoa. Meu Deus, é muito, muito, muito... Deus é perfeito, mas Deus fez cada detalhe com sua delicadeza. Meu Deus do céu, Deus é perfeito. Enfim, mas é isso. Tudo certo, tudo certo. Já cheguei, vou tirar essa roupa. Ela está deitada ali no carrinho. Ela dormiu, né? Depois da consulta. E, enfim. Mas, minha gente, é bem pertinho o postinho. Postinho, tudo bem pertinho, pertinho. Ah, meu Deus, mas é tão bom, minha gente. Aqui tem tudo perto. Tudo é muito perto, graças a Deus. Bora. Bora pro vídeo, porque, minha gente, tem tanta coisa pra fazer. Não, eu não sei, não. Eu não sei, não. Onde é que... Tô tendo correndo que eu saí. Tô tendo correndo pra fazer. Ou é roupa pra lavar. O banheiro pra lavar. Eu queria dar uma vez na roupa de Bela. Tem roupa de Bela pra passar. Aqui, o quintal, o meu falou assim, ó, é pretão, ontem. Eu tenho uma ajeitada lá na lavanderia. Eu vou mostrar a a ajeitada que ele deu aqui, viu? Pra vocês a situação que tá. Aqui, minha gente, tá organizada o que ele deu. Bem organizada mesmo por aqui a coisa. Olha. Então, tá organizada a lavanderia. Que organização. Cês acham coisa dessa? Ui, vai engraçado, viu? Já tenho a roupa lá da cama. Vou colocar aqui as brancas pra bater. Colocar rapidinho e vou voltar lá. Depois é que eu venho aqui, mas tá pronto. Coloquei só roupa branca aqui, ó. Né? Tudo que é branco, coloquei aqui. Deixei juntar as brancas pra colocar. E aí, vamos se bora, né, minha gente? Bora lá pro quadro dentro. Que eu tenho que estar organizada lá na cozinha. Mostrar pra vocês como é que tá aquilo ali. Minha gente, quem tá dormindo? Ai, que coisa tão linda, minha gente. Meu Deus do céu. Eita. Quem fica? Você desventa? Eu não desventa não. Ai, mamãe não desventa não. Ela não é morre de amor por ela. Minha gente assistiu. Foi minha prima que me deu já tá dando. Não. Ontem quase que eu enfarto. Quando eu fui separar a roupa dela pra ela e o posto hoje. E eu vi que tava dando esse vestido. Eu falei, meu Deus do céu. Chegou o nosso momento, Bela. Mamãe desejou tanto tu usar vestido, filha. Queria que vocês saibam. Eu botei nesse vestido dessa menina. Olha, olha. Olha, olha. Olha. Não é linda? Eita, eita, eita. Tá já mostrando? Tá já mostrando pras inscritas, é, Bela? A Bela é amostrada, minha gente, tá, Bela? É, já mostrando, Bela, já mostrando. Eita, 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 neném. Dê uma risadinha aqui, filha, da neném. Fiz de que abuso. Hum, a mamãe aperta, neném. Eita, 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 eita. Tchau, tchau. Se inscreva. 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 Já deu. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E... 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 E...